Sabe essa blusa que vou me perder em você que não passa de um caminho sem Tocar teu corpo violão sem dó Sambliar seu gemido em meu ouvido Dedilhar suas curvas lentamente vou Quem não tiver que a mão pra cima já sabe onde tá com o dedo E não é no meio Boa noite, batalha da aldeia Ei! Tranquilidade, tranquilidade, tranquilidade O mano do Rio Grande do Sul falou que o vulgo é calima Minhas rimas tá afiada e olha que eu nem tô calima Se é que você me entende, meu mano, seu vulgo pode ser calima Só que eu sou boca, cê perde na primeira fase, você é tolima Se é que me entende, meu mano, cê vai perder nessa fita Agora meu aliado, sinceramente, seu filho Agora aqui, já ultrapassado Cê vem até de outro estado Tá ligado, aliado Só que minhas boas-vindas é com você Sendo massacrado Tipo essa fita, não dá pra você Sinceramente, cê vai retroceder Tá ligado que esse é o fim Depois do cacete que não vai mais querer Voltar aqui Ou até vai pelo movimento Só que cê sabe, meu mano, batendo em você Não tem conhecimento, é isso Ô louco, Kalima! Essas são suas boas-vindas, cê viu? São boas-vindas, viado? Que baúco, caralho! Aí! Tirar o cabo pra cima, pessoal! Pelas boas-vindas para Kalima Diretamente em Grande do Sul Vem! 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 Mas veio aqui chupando um limão Vai vendo a fita, tio E é isso aí, eu sou do Brasil Só que eu vou dizendo, meu Mano, tá ligado? Sem revolta Posso até ter rateado Mas pega a visão que tem à volta Ouvir as imas, todo mundo, certo? Essa ficou difícil até pra mim Demorou Barulho para as imas do Big Mike Calima Big Mike Calima Jurados, 3, 2, 1 1 a 0, Big Mike, certo? Calima terminou Calima começa Passa a mesma energia Demorou Quem tiver essa energia Tá comendo o multico Não tô nem aí Mano, vamos pra cima também Ô Júris Vamos pra cima, Júris Aê Geralca, vamos pra cima Solta o 29, DJ Solta o 29, DJ Solta o 29, DJ Tem gente com a mão abaixada aqui Olha esse bolinho com a mão abaixada Levanta a mão aí, pessoal Ajuda nós Aí, isso aqui Você também é atrás também Sabotei, mas não é demais Pode soltar o DJ Que agora eu quero ver os caras se matam Peraí Eita porra Oh, 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 oh Bomba Oh, oh Tá ligado, caiu o Big Mike, chego já desenvolvendo aqui nesse freestyle Só aqui pega a visão, meu mano, chego no freestyle Que tô constando, quebrando, com desempenho Pode criar a realidade, não o desenho Só aqui desculpa te informar, pode ir pra aqui Teu talento que é pequeno, por mais que o Mike seja grande Vai vendo a fita que a minha mente agora expande Tá ligado, meu mano, vou ganhar uma folhinha e colocar na estante Essa aqui é a visão, tá ligado, mano Nessa sessão, rateei e eu sei, mas valeu a participação Vai família, deu uma coisa, passa bem uma vibe deliciosa pro Big Mike É aquela vibe focada, e vai muito, mão pra cima, geral Sou meio travado no trap, mas é esse Só que calima, já vou te batendo, meu mano, rimando, cê não tem o dom Esse mano fala tanto, pega a visão, que eu já parei na era de um dron Cê tá ligado, meu parça? Não dá pra você vir debater Até porque cê não tem rima, talento, muito menos, cê tem R.A.P Ele é o calima, não anda uma rima, não tem de cistrina, cê sabe na rima Cê é carça, o que deveria mais talento se fosse a claca na lima Cê é que cê me entende, meu mano? Por isso que você não representa Tá ligado nessa fita de rap? Suas ideias você não sustenta Vou te matando porque eu sou frio, pode até me chamar de stalker Cê trava no flow, é Rio Grande do Sul, então já sabemos que não é o Nicholas Walter Aê, cê tá ligado que lhe rodaria bem nessa fita Só que eu faço a rima bem louca, sabe meu truta que já habilita Cê rateou pra caralho, meu mano? Isso você até assumiu Só que não precisava falar no mic, até porque a plateia toda já viu Lupa linda é Juliette, entendeu? Lupa linda, é o Juliette Foda essa aí, pensei pra caralho Vamos lá família! Muito barulho, mão pra cima, para as imas do Calima Barulho para as imas do Big Mike Big Mike tá ganhando essa, jurados 3, 2, 1 Big Mike, próxima fase Calima, parabéns aí, irmão